Olá! Sejam bem-vindos à nossa 17ª aula. Olha como passou, gente! Quem tá aí me acompanhando, sejam todos bem-vindos. Tem muitas mães que acabam me escrevendo no particular, agradecendo. Gente, deixa aí no comentário. Isso é muito importante pra mim. Comente se é importante pras outras mamães que vão estar assistindo, que vão ler também. Essa nossa interação é muito bem-vinda. Eu sou a Cris Leane, estamos aí nessa maratona da alfabetização da nossa criança em apenas dois meses. Essa letrinha de hoje, da nossa 17ª aula, também é uma letrinha, ó, sensacional. Tem muita coisa ao nosso redor com essa letra. Tanto que eu trouxe duas folhinhas pra você mostrar aí pra sua criança. Pra você imprimir, pra você copiar. Chegou aqui hoje já na 17ª aula? Para tudo! Volta aí na descrição e começa o passo a passo. Pra que você tenha sucesso, não adianta querer chegar lá no 17º degrau do nada que você vai cair. Você não vai entender nada, você vai achar que eu sou louca e retardada. Então, volta na número 1 e você vai ver a alfabetização de sucesso da sua criança. E aí, você vai fazer todo sentido essa aula de hoje. Vamos lá? Qual que é essa letra maravilhosa? A letrinha R do rato. A letrinha R da rosa. A letrinha R do nome maravilhoso da minha mãe, que é Rita. Isso mesmo. Então, nós temos aqui a letrinha R. Tá? Ó, vamos lá. Letrinha R é uma letra muito fácil de associação. Por quê? Remédio, roda, rabo, rato, rosa. Então, é uma letrinha que tem em muitos lugares. É uma letrinha de fácil associação. Aí, nós temos aqui o texto. Também não é um texto tão difícil pra leitura da sua criança, tá? Então, você vai treinar com ela, lembrando nossa técnica, treino duas vezes por dia. Cedo e à noite. Terminou todos os dias. Cedo, à noite. Três dias, avaliação da leitura. Próxima letrinha. Tenho certeza que você aplicando esse passo a passo com a sua criança, a evolução dela já está te surpreendendo. Tá? Se inscreve aí no nosso canal, continue conosco que você vai ver a leitura aí da Mariana na letrinha R. O texto é só do rato. Por quê? Você vai ver que o texto da letrinha R, da rosa, está em letra de mão. Não precisa nem copiar, tá? Nem imprimir. Porque a sua criança ainda não foi pra letrinha de mão. Ela está aprendendo a leitura. Então, as palavrinhas da rosa, sim. Agora, a leitura do texto ainda não. Só do rato. Tá bom? Assista aí a leitura da Mariana. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe. E fica até o final pra você poder fazer a cópia ou a impressão da letrinha R. Um grande beijo e vamos lá. Rua, remeso, rodada, réu, roda, robô, robô, rabô, raio, raio, re, de, re, mo, rico, rio, ré, réco, réco. O rato é o rato. O rato roeu a roupa do rei. Reco, réco é amigo do rei. Nhaão! Reco, réco puhou no rato. O rei riu e falhou. Reco, réco, réco, pe, pego. Pegou o rato. Peio, rabo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal